Ok, vamos fazer um teste de pouso no sistema A One Speed Angulo de Ataque, One Speed Angulo de Ataque, esse será o sistema de pouso aqui, vamos decolar, dar uma voltinha e depois vamos subir, sem muitas delongas, olha lá, beleza, 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 Fuel, não, Fuel, não, agora não, velho Vamos ver se dá para dar uma volta e pousar Ixi, está baixo mesmo A One Speed Angulo de Ataque, One Speed Angulo de Ataque Vamos ver se dá Esse é o nosso destino, vamos ver se a gente chega ali naquele converse Veja o nosso destino e naquele converse Vamos criar o trem aqui para o ângulo de ataque. Vamos ver se a gente consegue. Opa! Desalinhado e nem um pouco, né? Velocidade baixa e nem um pouco. Peraí que eu não estou a fim de nadar hoje, não. Meu trabalho é só pausar ele ali, só isso, nada mais. Só pausar ele, senhores. Bora máquina, sobe, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Balinha laranja, balinha laranja, balinha laranja. Balinha laranja, balinha laranja, balinha laranja. Nossa senhora, está desaliado nem um pouco. Mas mesmo assim ele pousou. Atravessado ou não? Deixa eu ver ali. É, foi melhorar muito isso aí. É isso aí. Fui. 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 Fui.